Agora vem cá, tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que reconhece a educação como serviço essencial do Estado. Sem surpresa, né? Vamos ver a que ponto avança. Karina Coppe, direto da redação ND, isso pode ser significativo na retomada das aulas, hein Karina? Pois é, Polito, esse projeto apresentado pelo deputado João Amin quer que a educação seja reconhecida como uma atividade essencial aqui em Santa Catarina e inclusive o deputado nessa proposta, nesse projeto de lei, estabelece um cronograma para a retomada das aulas. Pelo projeto de lei, o deputado sugere que a educação infantil retome as aulas agora no dia 17 de junho. O ensino fundamental e médio no dia 1º de julho e a educação superior e os cursos técnicos retomem as aulas no dia 15 de junho. Inclusive nessa proposta apresentada pelo deputado João Amin, ele sugere que a Secretaria Estadual da Educação tome todas as medidas de segurança e as medidas sanitárias para realizar esse retorno das aulas. Segundo o deputado João Amin, a reabertura das escolas é uma questão social, econômica e também uma questão de saúde. Segundo ele, os alunos, sejam as crianças ou os jovens, poderiam ser melhor orientados dentro da escola quanto a prevenção ao novo coronavírus. Já a Secretaria Estadual da Educação informou que ainda não tem detalhes sobre esse projeto de lei e continua valendo o decreto publicado no último dia 30 de abril pelo governo do estado que suspende as aulas em Santa Catarina por tempo indeterminado. Então agora esse projeto foi protocolado, polito pelo deputado João Amin, ainda vai tramitar, vai passar pelas comissões e depois vai seguir para a votação de todos os deputados no plenário da Assembleia Legislativa. A gente, claro, vai continuar acompanhando.